Fala galera RafaHC, aqui a gente vai jogar Mars 2120, velho, jogo de distribuição brasileira, vamos testar, vamos ver se tá maneiro, é um Metroidvania, acho, velho, parece legal, interessante, antes de começar, é claro, não esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar, porque ajuda demais, entra no canal da Twitch, o link tá na descrição, segue pra não perder nenhuma live, e vambora, velho, tá, o que a gente faz, a gente bate, a gente atira, a gente atira, dá aquela famosa rolada, Tá, nossa nave caiu aqui, acreditei em Marte, ó, ela largou o capacete, velho, vai brincando, pra que capacete, mano, tá, morri Ai, que isso, nem vi, tava olhando esse bagulho de baixo, toma, ai, ou, ou, vamos parar? Ah, ele não atira, ela não atira pra cima, mano, vou morrer Tá, mano, quase morri no primeiro bicho Porra, velho Ai Ai, que bicho é sniper demais, mano Que isso, checkpoint Meu gelová Tá, porra Ai, tem que pular Puta merda, vou morrer Acaba Eu vou morrer Morri Puta merda Ah, mano, na moral Nada é permanente, nem mesmo a morte Tá, voltamos no checkpoint Ah, não, mano Porra, velho Ah, vai se foder Que bicho chato Ai Tá Tá, agora eu não errei desde o começo, que o negócio tá colado em mim, mano Mas eu ia arrumar aí pra frente, sem problema também Tanto é errar, né, mano Tá Porra Não, tranquilo, tranquilo Primeiro, mano Ai Perigo, velho Que isso A IA Central enviou um pedido de ajuda para a guerra Caralho, é dublado, mano Espero que enviem reforços antes que seja tarde Precisamos de toda e qualquer ajuda que conseguirmos Português Brazuca Olha, minha roupa brilha no escuro Ai Que isso, mano Eu acho que dá choque, velho Se eu fosse Imaginar alguma coisa Tá Cai, mano Não sei onde pode pisar Meu Deus Caralho, mano O mapa do jogo é loucão Onde eu vou Incrível, mano Confesso que estou um pouco confuso com esse mapa, mano Interagir Ah Basta ler, né Ó Bruno Carvalho Marcel Bernardo Gabriel Belarmino e Guilherme Maia Fernando Tiltz Porra Ô, Fernando Ficou meio complicado Ele só leva design, mano Sou meio burro, velho Tem que mostrar para mim O que eu tenho aqui, velho Muito bem Brazuca do Brasil Passar em Marte Bonito Bichinho bonitinho, né Meu Deus Meu Deus Eu não esperava por essa Morreu? Não morreu nada Caralho, velho Eu já estou com um de vida, mano Vou segurar ele Atira, atira Ah, mano Essa abelha Do caralho Vem aqui, então Desce aqui Desce aqui Ela não quer descer Ela quer me pegar Na hora que eu passar Mano Eu vou morrer Eu nem sei quando foi Meu checkpoint Toma 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 Ele não morre, mano Morreu Obrigado pela vida, irmão Morri, mano Morre, desgraça Valeu, mano Porra Ainda bem que o bicho da vida Tá, onde eu vou? Ai, não Explodir? Tem nada Tá, onde eu vou? Dá pra entrar aqui? Não dá, né Cara, me perdi Impressionante Ah, mano Essa abelha Tem que descer, né Tá Entendi a flecha Talvez eu seja mais burro do que eu imaginei, Fernando Não foi nem só O fato de ele não ter marcação Mesmo tendo marcação Eu errei, mano O cara é a minha, mano Ó O cara é bom Porra, por que ele não toma dano da própria bomba, velho? Errado Por que ele consegue atirar assim, mano? Toma 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 Solado na faca, mano Perfeito 100% de vida, mano Nunca tomei um dano nesse jogo Sobe aqui, então Sobe aqui Você não é macho? Vai Sobe aqui Ah, dá pra pirar Ah, eu sou burro mesmo, mano Toma Não tinha usado outro gatilho, velho Vale, mano Só um absurdo do que eu imaginava A tabelha não era nem pra ter clicado, mano Pô, gostei que a estamina acaba e já recupera inteira, velho Tem que ir esperando a barrinha subir Ah, mano O que está rolando aí, velho? Não implica Tá É assim que eu abro porta, não atira não Pô, não parece seguro Ai Ah, mano Ferrou, meu querido Toma Toma Caralho Tem escudo, ele é muito inteligente Tá se enganado, mano Caralho, o bicho me congelou, mano Ai Oh Quase morri Ai Ai Morreu Pô, não dá pra passar ali, hein Ricochete Aperte A Ah É, eu vou ter que voltar porque aqui não abre, né Tutorial do Ricochete, mano Tá É um elevador? Talvez seja, mano Cara, é um joguinho interessante, mano É um joguinho brazuca, legal Metroidvania aí pra quem curte Interessante, mano Tem potencial Espero que vocês tenham curtido Não se esquece de se inscrever Deixa aquele like A gente se não passa com o novo vídeo de uma nova live Valeu